Fala aí galera, beleza? Mais um episódio aqui da Vida do Crime Vamos assaltar mais um banco aí do Flicka Flicka Bank Vamos lá essa pessoa, já tem uma carata aí Até nossa moto é verde mano, pra combinar né cara Olha que motinha da hora Bom pessoal O banco que a gente vai atacar hoje fica mais aqui na cidade né cara Tá mais complicadinho né cara Vamos conhecer o local aqui primeiro Não cara, não bota o capacete mano, tira Tira cara, guarda a arma, óbvio né Vamos levantar a suspeita Olha aqui, fica nesse prédio Vocês já estão vendo a agência ali embaixo né cara É um banquinho pequeno comparado a outra agência né cara Mas É aqui que a gente vai fazer esse assalto pessoal Como eu prometi da outra vez Eu não vou fazer sozinho dessa vez né cara Acho que aqui dá pra fazer de moto hein pessoal Acho que vai dar pra fugir de moto Vamos tentar Se a gente morrer a gente pega um carro blindado né cara Bom, vou buscar um parceiro Bom pessoal, vamos nessa Olha que legal a correia da moto ali ó Bom pessoal, dessa vez vou pegar um parceiro aí Opa Bom, eu tô indo lá pra primeira casa do Franklin Vocês se lembram Hoje quem mora lá é a tia dele né mano Fica lá na quebrada do Franklin né Acho que o Lamar mora por lá também né cara Bom, vamos dar um pulo lá Vamos ver se eu encontro alguém pra Fazer esse assalto comigo aí né Vamos ver se vai dar certo O motinho é bacana cara Vamos lá pessoal, estamos chegando Bom, eu vou tentar fugir de moto né Vamos torcer pra dar certo Opa, 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 opa Ó o malote pessoal Ah né cara, a gente já tá aqui Passa a grana véi Bom, eu passei roubar banco né Mas Caramba véi Vai ter que explodir aqui essa parada Antes que a polícia chegue cara Ae garoto Pegamos uma lota agora a gente vaza Bom, é pra ser assaltar banco né pessoal Mas sabe como é né Bom, o carro fortei dando sopa né Por que não roubar né Caramba, vou me esconder aqui Pera aí Caraca véi, tem três viaturas ali Tá sumindo véi Simples cara, a gente fugiu Tamo no local do crime ainda Ah, me acharam Putz Tava simples demais né cara Ah bom pessoal, tamo de moto cara Opa Sai daí brother Uhul Tamo de moto vai ser moleza fugir cara Olha aí Agora já era Boa Por que não roubar aquele carro forte né Estava no nosso caminho Não é possível que a viatura vai me ver aqui cara Dá pra subir aqui Dá Eita mano, olha o chifre cara Pô Franklin Tá batendo as gaia aí mano Tá na árvore cara Bom, por aqui não dá pra sair véi Bom, a polícia já era Agora a gente já pode ir lá na nossa quebrada cara Vamos lá Eu nem vi quanto foi o malote cara O valor que a gente roubou aí né Estava mais se preocupado em fugir Vamos lá pessoal E lembrando que O banco só pode ser roubado de dia cara A noite ele tá fechado Não dá pra entrar e roubar O mod só funciona de dia Beleza Opa, a casa é aqui né cara Olha que bacana essa árvore Nossa, faz tempo que eu não vim aqui E aí mano, se apropriou da nossa casa né cara De boas cara Vamos buscar um parceiro aqui pessoal Bom pessoal, vamos nessa Já consegui recrutar Nossa mano Que cara esquisito Opa, guarda a arma né cara É realmente Bom, recrutei esse brother aí né cara Bom, ele tá com a roupa mais social Bora cara Monta aí brother Ah beleza Essa moto não cabe Que ótimo Calma aí pessoal Olha a motoca pessoal Que eu arranjei aqui ó Parece que tá enferrujada né cara Enfim É com ela mesmo velho Olha isso Bom, como eu tava dizendo O cara tá vestido de social aí Ele vai entrar comigo no banco Vamos ver se ele não vai chamar muita atenção né velho Já que a gente tá mascarado O brother todo de social aí Acho que não vai levantar suspeita né mano Só se ele for idiota e sacar a arma né Enfim Vamos ver no que vai dar pessoal Vamos tentar fugir de moto aí Não sei se vai dar muito certo não né cara Pera aí Como é que no meio do centro da cidade né Fica mais fácil pra fugir de moto Então Vamos ver o que é que vai dar Tomara que o banco esteja aberto nessa hora né Essa moto não é muito rápida não Também Bom Estamos chegando aí no local pessoal E agora Hora da verdade velho Caramba Meu colete tá pouco Ah vamos tentar assim mesmo vai Parar aqui a moto perto Partiu cara É agora hein Vamos lá rapaz Vamos ver se você me ajuda aí Vem Vamos dar aquela porra A gente nem tá levantando suspeita né cara A gente tem essa parada na cara Entra rapaz Entra aí cara Ninguém notou não Vamos dar uma olhada aqui no local Fica na porta Eita a polícia tá passando cara Olha lá velho Vaza a polícia Deixa aquela viatura passar Beleza Passou Vamos lá cara Já é mano Cala a boca todo mundo Aqui é um salto hein Detonar essas câmeras Falta um ainda Beleza Deixar o passa lá na porta né cara Tudo bom maluco Levanta Parece que é uma mulher Não sei vamos ver Ah não é um cara Bota em primeira pessoa Vai cara Abre esse cofre aí Sem gracinha hein Parece que é o gerente Beleza Fica aí no cantinho hein Vamos lá Vamos botar o grill aí Furadeira Oba Muito rápido Calma aí Tem que ter um pouquinho de calma né Mesmo roubando um banco Caraca velho Caraca velho Quatro estrelas já maluco Bom pelo menos o passeio Tá lá na porta né Se der ruim Ele aguenta as pontas lá Não velho Boa Faltam mais dois trancas hein Não sei se vai dar certo esse roubo Mas vamos tentar aí Ae cara Boa Bom Pegamos o envelope aí Agora sim mano Vazar daqui cara Boa amigão Cadê o cara velho Tá lá fora eu acho Caramba Ih mano Me trancar dentro do banco Cara Como assim velho Pessoal Deu ruim mano Me trancaram no banco Cara Ferrou velho O banco tá cercado Olha isso Meu parceiro Só Deus sabe Pra onde ele foi Bom É blindar a porta Mas eu tô tomando um tiro Cara Olha a quantidade de policiais Nossa mano Não sei como é que a gente vai sair daqui Cara Olha isso velho Porta não abre Olha aí velho Caraca pessoal A fuga Fazer reféns né mano Porra Era pra ser De boas a fuga aqui Mas Vamos ver pessoal Vamos ver Deu ruim cara Bom pessoal Consegui sair do banco Cara Meu parceiro morreu velho Nossa velho Quatro estrelas Não sei como é que eu vou conseguir fugir Vamos ver Tô de moto Tenta entrar nesses becos Caramba velho Já anoiteceu Nossa de moto é uma beleza né cara Tô falando Acho que a gente foge de boas aqui Caramba velho Que sorte Bom pessoal Eu não sei Eu fiquei preso dentro do banco Cara Talvez seja por causa da hora Como já tá no ITC Olha o helicóptero lá Tá em cima do banco ali Eu vou tentar ficar por aqui Pra ver se some Olha o helicóptero Tá pairando o prédio ali E o banco fica bem embaixo Ali ó Tá louco Ave me acharam Como assim cara Nossa velho Tentar vazar por aqui Vai Então talvez Ei não tem saída Talvez porque o banco fechou Por causa do horário Eu fiquei preso lá cara Não sei Enfim cara O que eu sei É que me atrapalhou muito cara Ficar com a porta fechada Ia ser mais fácil a fuga mano A polícia acabou que Me cercou o local velho Eu tive que usar o treino Pra poder sair do Do prédio Mas vamos lá pessoal Vamos fugir cara Vamos ver quanto é que valia Esse pacote aí hoje hein Ah não velho Furar o pneu Nossa Caramba pessoal Ferrou Ferrou legal Ainda bem que a gente tá bem armado Nossa 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 Agora vai dar certo hein velho Agora tem que dar certo né cara Vá pensando que é fácil mano Quatro estrelas já né velho Roubar banco A polícia cai matando cara Mas aqui dá pra fugir pessoal Vamos nessa Vamos nessa Partiu Vou sem parceiro mesmo Que o parceiro não deu muito certo né cara Olha aí ó Tá vendo como dá pra fugir Mais fácil Ó Vazou cara Ah o helicóptero já viu né velho Fazer o que Vamos tentar vazar pessoal Mas olha como tá mais fácil Entre aspas pra fugir Ó O problema foi o horário Acabou que eu tava ficando a noite Eu não sei se foi meu parceiro Eu não sei se foi meu parceiro que trancou a porta Ou se foi pelo horário Como tava ficando a noite o banco fechou E eu fiquei lá dentro Acabou que a polícia cercou o local E eu me ferrei Vocês viram a confusão pra fugir de moto né Bom mas pelo menos agora Aparentemente tá dando certo Eu não posso sair daqui Deixa eu vir aqui pro lado O helicóptero tá em cima Nice garoto Boa cara Olha aí Segundo roubo concluído Ganhamos 28.800 Cara Esse banco tava lotado hein pessoal Pensei que ia ter pouca coisa Mas não hein Bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Adiciona os favoritos Até o próximo episódio hein Deu um pouquinho de trabalho Deu Mas no final deu tudo certo Falou Vamos nos livrar da moto né Que é pista do roubo Até o próximo Tchau Tchau